Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o módulo relé. É um módulo que nos permite controlar vários dispositivos elétricos. Uma lâmpada, um motor, uma bomba, um solenoide e assim por diante. Eu consigo fazer com que o Arduino ligue ou desligue o dispositivo conectado no relé. Parece simples o uso, mas tem alguns segredinhos que eu vou te contar. Fique ligado! Um relé, ele funciona como um interruptor. Esse que nós usamos para ligar ou desligar a lâmpada de qualquer lugar. Bom, ele acionado por uma corrente elétrica, ele liga então o equipamento que nós colocarmos aqui. É como se fosse exatamente um interruptor, ligado ou desligado. Mas em vez de manualmente ligarmos ou desligarmos, a gente vai acionar através de uma corrente elétrica. Em primeiro lugar, eu vou falar sobre alguns cuidados de se utilizar um relé com o Arduino. Bom, o relé, ele tem alguns aspectos que pode ou danificar o Arduino ou prejudicar o funcionamento do nosso programa lá no Arduino. Então, por exemplo, ele gera uma carga eletromagnética no circuito conectado a ele. Ele gera uma corrente inversa. Por isso, eu recomendo, ou você com conhecimento, você fazer um módulo com alguns componentes básicos, como um diodo, um transistor e até mesmo um optoacoplador. Ou você pode comprar esse módulo pronto. Esse aqui é um módulo simples, por exemplo, simplesmente com os componentes mais básicos. E esse aqui é um módulo mais completo, com esse fotoacoplador, que eu vou explicar um pouquinho melhor. Eu vou começar explicando as conexões nesse módulo mais simples. Então, vejam aqui. Nós temos, desse lado aqui, esses três bornes, que são onde nós conectamos o dispositivo que queremos controlar. Ou seja, são essas conexões equivalentes a um interruptor comum. Inclusive, alguns interruptores, nós temos também três conexões, que são as seguintes. Nós temos a entrada de corrente elétrica e temos duas saídas. Uma normalmente aberta e a outra normalmente fechada. O que significa isso? Se o relé estiver desativado, desligado, significa que está entrando corrente elétrica aqui pelo borne do meio e está saindo corrente aqui pelo borne de baixo, normalmente fechado. Agora, quando nós acionarmos o relé, ligando ele, ele vai inverter a conexão. Ele desliga a conexão entre esses dois de baixo e liga a conexão entre esses dois de cima. Então, a corrente que entra, ela vai sair aqui pelo normalmente aberto. No caso, então, das conexões digitais, aqui do outro lado nós temos esses três pinos. Então, esse aqui é um relé simples, é um módulo relé simples, que ele utiliza a corrente elétrica aqui, a mesma do Arduino, para acionar o relé. Então, nós temos aqui a corrente elétrica no VCC, ligamos o positivo em 5 volts. Vejam que este relé aqui, ele é de 5 volts. Então, nós ligamos aqui esse VCC em 5 volts e ligamos o GND do Arduino. E depois, ligamos esse IN em algum pino digital. Esse pino digital é que vamos utilizar para controlar o Arduino. Ou seja, quando ligarmos esse pino, colocarmos ele em HIGH, vamos acionar o relé e aí ele vai controlar aqui. E quando colocarmos ele em LOW, vamos desativar o relé. Bom, isso quanto a esse relé simples. Vamos agora entender o módulo de relé com o fotoacoplador. Então, nós temos aqui esse outro módulo. Já há uma diferença em que vejam que nós temos nesse módulo dois relés. Então, existem vários módulos com diferentes quantidades de relés. 4, 8, 16 relés e assim por diante. Isso significa que nós temos, então, como controlar a quantidade de dispositivos igual à quantidade de relés que o nosso módulo tem. Nesse caso aqui, eu poderia ligar, por exemplo, no primeiro relé aqui, uma lâmpada e no segundo relé aqui, um motor. E assim vai. Então, da mesma forma, vejam que cada relé tem os três bornes. O do meio de cada relé é a entrada de corrente elétrica e os demais são os de saída. E vejam que aqui o desenho, ele já nos mostra qual que é o normalmente fechado e qual que é o normalmente aberto. Então, nós temos esse de baixo que é o normalmente fechado e quando acionado o relé, ele vai ligar o de cima. E assim, da mesma forma, o relé de baixo. Agora, aqui é que está a diferença na conexão. Esse relé aqui, como ele possui um fotoacoplador, que é exatamente esse componentezinho aqui, pretinho aqui. Vejam, nós temos aqui dois fotoacopladores, um para cada relé. E por que ele funciona? Porque nós podemos separar a alimentação elétrica do Arduino e do relé. O fotoacoplador é um componente interessante que dentro dele, ele tem uma espécie de um ledzinho lá dentro. Ele é fechado, a gente não consegue ver ele ligado. Mas existe um ledzinho que emite luz ali dentro e existe um sensor de luz do outro lado. Então, imaginem aqui, de um lado a gente vai só ligar um led ou desligar. E do outro lado, esse sensor vai verificar. Se tiver luz, ele aciona aqui o circuito. Se não tiver luz, ele não aciona. O porquê que ele existe? Porque esse fotoacoplador, ele vai servir como uma espécie de um relézinho também, mas ele isola os circuitos elétricos. Então, nós podemos ter um circuito elétrico só para o relé alimentado aqui por esses pinos de baixo e um outro circuito elétrico totalmente isolado que será conectado no Arduino. Com isso, a gente faz com que a gente não tenha nenhuma interferência do funcionamento do relé no Arduino. Então, se os equipamentos que a gente for acionar aqui, eles estão provocando um mau funcionamento no seu programa, no Arduino, o programa não funciona corretamente, o jeito é você utilizar um módulo com esse fotoacoplador. Isolando esses dois circuitos, o Arduino vai funcionar perfeitamente. Então, quais são as conexões aqui? Vamos entender o seguinte. Primeiro que aqui, normalmente nesse relé, a gente vai ter um jumper aqui. Então, com esse jumperzinho aqui, esse jumper, onde que a gente conecta? Esse jumper vem normalmente conectado nesses dois últimos pinos aqui, nesse JDVCC e o VCC. Com o jumper aqui, nós vamos fazer com que a corrente elétrica do Arduino seja a mesma utilizada para o relé. Ou seja, o fotoacoplador não vai ter nenhuma atividade se nós colocarmos esse jumper aqui. É no caso, às vezes, de algum circuito mais simples. Quando esse circuito for mais simples, a gente pode colocar um jumper aqui e uma única fonte de corrente, a própria do Arduino, ela já vai servir para todo o circuito aqui do relé. Agora, se nós tirarmos esse jumper daqui, que é o caso dessa foto, vejam que não tem nenhum jumper ligando esses dois pinos. O que vai acontecer? Vai acontecer com que aqui a gente vai precisar conectar uma segunda fonte de energia. Também de 5 volts, mas uma segunda, separada do Arduino. Vamos conectar o Arduino aqui em cima e aqui embaixo uma outra fonte. E aqui em cima, nós vamos ter as conexões no Arduino, onde nós conectamos esse primeiro pino no GND. O pino aqui de cima no VCC, ou seja, nos 5 volts do Arduino, porque esse VCC vai alimentar só esse ledzinho aqui, o fotoacoplador. Só isso? E nós vamos ter aqui duas entradas, o IN1 e o IN2, que são as entradas digitais que vão acionar cada um dos relés. Então, o IN1 eu ligo numa porta digital, o IN2 eu ligo numa outra porta digital, e aí através do sketch a gente controla o estado dessas duas portas, controlando então qual relé está ligado e qual relé está desligado. Vamos agora às conexões do equipamento que vamos controlar com o relé. Então, eu tenho aqui uma lâmpada que vamos utilizar para testar. Então, nessa lâmpada nós temos um fio, eu vou ligar ele na tomada, e aqui esse fio, uma parte ela já está conectada na lâmpada, e outra parte nós vamos conectar no relé. Exatamente o que nós teríamos aqui seria um interruptor, conectando aqui a lâmpada liga, desligando, a lâmpada vai apagar. Bom, aqui um detalhe, a gente vai utilizar corrente elétrica em alta voltagem, em 110 volts ou 220 volts, por isso aí um grande cuidado. Se você não sabe trabalhar com isso, não faça. Peça ajuda de alguém que saiba trabalhar com corrente elétrica, porque senão você pode levar um choque, pode se machucar, é muito sério isso. Então, no caso, e mesmo que você saiba, a dica que eu dou é, qualquer conexão que você faça, desligue da tomada, faça todas as conexões, depois de pronto é que você vai ligar na tomada, ok? Tome muito cuidado. Então, eu vou pegar primeiro esse relé aqui simples, vou ligar o primeiro fio que vem lá da tomada, aqui no borne central. Vou parafusar aqui para deixar bem preso. E agora, o segundo fio que vai para a lâmpada, nós vamos ligar aqui no borne de cima, porque eu quero que ele, quando não estiver funcionando, a lâmpada fique apagada. E quando eu acionar ele e ligar o relé, a gente vai ligar a lâmpada. Se eu ligasse esse fio aqui, aqui embaixo, funcionaria ao contrário. Ou seja, quando o relé estivesse desligado, a lâmpada estaria acesa. E através do Arduino, iríamos controlar para que a lâmpada apague. Bom, a conexão, então, é bastante simples. É só isso. Se eu fosse fazer essa mesma conexão, nesse outro módulo, da mesma forma. Eu colocaria o fio da tomada aqui no meio, por exemplo, de qualquer relé, no meio, e aí, o outro fio que vai para a lâmpada, eu colocaria aqui em cima. E agora, vamos às conexões com o Arduino. Primeiro, vamos falar sobre esse módulo simples. Então, nós vamos ligar aqui o VCC na porta de 5 volts do Arduino. Vamos ligar o GND na porta GND do Arduino. E vamos ligar aqui o IN, que seria a entrada de sinal, em qualquer pino digital aqui do Arduino. Por exemplo, eu vou ligar aqui no pino 7. E pronto. O módulo já está conectado no Arduino adequadamente. Agora, se formos utilizar esse outro módulo, nós podemos conectar da mesma forma, utilizando o jumper aqui. Esse aqui é o jumper. Então, eu conecto o jumper aqui no JDVCC. E aí, eu vou conectar da mesma forma. Aqui eu tenho o GND e o VCC. Ligados no Arduino. E o pino digital, eu ligo aqui no IN1. E poderia, com um outro, um outro fio, ligar aqui, por exemplo, o IN2. No outro pino, por exemplo, o pino 6. Então, através do pino 7 e o 6, eu controlo os relés 1 e 2. Bom, dessa forma, eu estou ligando esse módulo da mesma forma que liguei aquele outro módulo simples. Mas, se eu quiser isolar totalmente a corrente dos relés do Arduino, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ligar esses pinos aqui numa fonte externa. Por isso, eu retiro o jumper daqui e vou usar uma outra fonte. Por exemplo, eu tenho aqui uma fonte de 9 volts com um conector, do mesmo conector que nós podemos usar, conectar no Arduino. E, além disso, eu tenho aqui também uma protoboard com um reguladorzinho de tensão próprio para protoboard. Ele já vem aqui com os pinos para conectarmos na protoboard. Então, vejam que eu vou conectar ele aqui na protoboard. E ele já vem com um pino parecido com o do Arduino para ligarmos essa fonte aqui. Então, eu ligo essa fonte na tomada, ligo aqui esse reguladorzinho e ele já me alimenta as trilhas aqui de tensão da protoboard com 5 volts ou 3.3 volts. No caso aqui, ele já está regulado para 5 volts. Então, eu vou ligar essa fonte na tomada e aqui a tensão já regulada de 5 volts nós vamos alimentar o nosso módulo de relé. Então, eu vou colocar aqui um fio no positivo ligando aqui no JDVCC nesse da ponta aqui. E vamos ligar o negativo. Aqui eu vou ligar esse fio amarelo mesmo provisório só para mostrar e esse eu vou ligar no negativo. O ideal seria um fio preto para ficar mais adequado. Então, aqui eu vou ligar no GND. Então, dessa forma eu tenho o relé alimentado por essa fonte externa completamente isolado do Arduino. E no Arduino a alimentação ela é feita apenas para acionar aquele fotoacoplador. Bom, vamos ver agora como funciona a programação desse circuito. Em primeiro lugar, nós vamos controlar duas portas digitais. então, por boa prática de programação vamos definir essas duas portas aqui em cima. Vamos colocar primeiro o pino 1 que será a porta 6. E vamos colocar o pino 2 na porta 7. São as duas portas digitais onde ligamos o módulo relé. no setup nós temos que definir essas duas portas como output. Então, vamos lá. Vamos colocar o pinmode de pin 1 output e o pin 2 output também. Perfeito. agora nós vamos acionar esses relés aqui embaixo. Aqui no loop a gente vai fazer vamos fazer um programa simples só para piscar o relé ou seja, piscar aqui essa lâmpada. Então, nós vamos colocar aqui um digital write para ligar a lâmpada do pin 1 e aí eu vou colocar aqui para ligar a lâmpada eu vou colocar low ou seja, ao desligar a porta o relé é acionado quando eu ligo a porta o relé é apagado o relé é desativado então nós colocamos low para acender a lâmpada ou seja, low ele vai acionar o relé vamos colocar aqui um delay eu quero que ela fique acesa por um segundo mil milissegundos e depois ela apague então vamos copiar aqui esse trecho bem simples ou seja é o mesmo código do blink que a gente tem lá para fazer piscar um led no caso aqui a gente está fazendo piscar essa porta digital e vamos colocar aqui que eu quero que ela fique apagada um tempo um pouquinho menor vamos colocar meio segundo ok temos então o pino 1 piscando dessa forma e o pino 2 nós queremos que ele pisque também então vamos colocar aqui o pino 2 só que de forma invertida vamos colocar high então enquanto um estiver ligado o outro estará desligado pronto está lá vejam que nós temos aqui o relé nesse módulo relé nós temos um led mostrando quando que aquele relé é acionado então temos o led do relé 1 e o led do relé 2 então vejam que enquanto um está ligado o outro está desligado a gente está invertendo e sempre que este aqui é acionado ele vai acionar aqui a lâmpada reparem que se nós desligarmos a fonte do circuito do relé vamos desligar aqui o que vai acontecer o arduino continua funcionando e ele continua enviando sinal para o relé vejam que o relé está sendo alimentado parte do relé está sendo alimentado pela corrente do arduino e a única e o único circuito do relé que está funcionando é o foto acoplador com os leds aqui mostrando o quando que está acionando cada relé mas o relé em si não está funcionando porque ele não está sendo alimentado por essa segunda corrente elétrica se nós tirarmos essa corrente esses pinos daqui e colocarmos o jumper vejam que a gente vai voltar a fazer ele funcionar agora o próprio arduino está alimentando aqui o relé voltando a lembrar que dessa forma nós não estamos utilizando o foto acoplador então pode ser que tenhamos alguma interferência do relé no programa do arduino principalmente no que se trata da comunicação serial eu poderia fazer um programa aqui acionando o relé e comunicando com o computador pela comunicação serial aqui então pode ser que eu tenha interferência os dados que eu vou receber no computador não sejam exatamente os que o arduino está enviando por isso que o foto acoplador é muito importante para a gente isolar os circuitos e ter o programa do arduino funcionando perfeitamente então dessa forma eu volto a conectar essa alimentação externa ligo aqui e pronto agora sim o circuito está totalmente isolado e o arduino vai funcionar perfeitamente para o vídeo de hoje é só isso espero que você tenha gostado bom um grande abraço pessoal e até o próximo vídeo você gostou desse vídeo não se esqueça de dar um like e se inscreva no canal brincando com ideias e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal